ADVENTURE PULVERIZADORES, JUNTO COM O HOMEM DO CAMPO Olá, mais um informativo ADVENTURE. Hoje eu, Wesley, vou apresentar para vocês o nosso pulverizador Águia 600 litros com enrolador com pistola, o que acompanha nesse equipamento. Esse equipamento nada mais é que é um pulverizador sem as barras, né? O que ele vem? Ele vem com um regulador de pressão de três saídas, como você pode estar dando uma olhada, válvula de alívio geral e regulador de pressão. Acompanha mangueira de nível aferida em 100 em 100 litros, como você pode estar dando uma olhada, chassi extremamente reforçado, cardã da linha 1000 com protetor para não estar ferindo o seu funcionário. Vem com uma bomba S80 nesse equipamento, uma bomba muito eficiente de três pistões. Tanquinho polietileno com tanquinho de água limpa para estar podendo lavar a mão. Vem a tampa, a tela filtro para estar coando a cauda na sua propriedade. E o mais bacaninha, que vocês vão estar dando uma olhadinha aqui na parte de trás, que vem com dois enroladores. Dê uma olhadinha nesse equipamento. Ele vem com dois enroladores, com duas pistolas, só que esses enroladores... Vou tirar as pistolas aqui, bem encaixadas. Esses enroladores são giratórios, tá vendo? Não embola a mangueira. Ele tem um sisteminha aqui dentro, você enrola, tá vendo? Ele não embola a mangueira. Então você pode rodar para onde que você quiser. Você puxa, solta a pistola, vem com 20 metros de mangueira a cada pistola, você consegue fazer uma pulverização. Para guardar, olha que bacaninha. Você pega, você só gira, já guardou a mangueira da pistola. Então é um excelente equipamento, ele encaixa aqui, encaixou. Um excelente equipamento para a sua propriedade. Ficamos no aguardo de sua ligação. Adventure Pulverizadores, junto com o Homem do Campo.